Eu lembro a pegada do Raqui Janta Suta com a linha, diferente do Zubal O Raqui, na sua frente, meio bagunçado Cheguei com o rolê, meio sol topado Lembrei do rolê domingo passado Aí cê lembra, bem, nada é impossível Tudo é invisível pra quem só olha pra si Não é bem assim, é coisa do outro nível Eu me acho incrível quando cê olha pra mim E eu gosto assim, dá pra nascer outro raqueiro Tem que cortar, soltar o dedo só por causa dela Aí eu penso, perfeito, e até bato, desespero Quem sou eu, sem ela Eu gosto quando ela é em casa, me abraçando Que é uma merda segurada, não Até o radar tirou uma foto, se eu pôr o timão Não pegava, não Hoje nós vamos aparecer Quando eu só nasci, assim que se quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Vem ver o sol nascer, passa o que cê quiser Mas nós inventar outro rolê Um jeito de viver só com amor e fé Vem ver o sol nascer, passa o que cê quiser Um aqui, na sua frente meio bagunçado Peguei com o rolo, amendo o sol tapado Lembrei do rolê, do mundo passado Aí você lembra, vem Nada é impossível Tudo é indivíduo Pra quem só olha pra si Não é bem a ser É coisa do outro nível E eu me acho incrível Quando cê olhar pra mim E eu gosto assim, tá pra nascer Com o raqueiro, quem gostar, cê tá vendo Só por Nazaré Aí eu penso no reino inteiro E até lá, tudo isso É que sou eu sem ela Eu vejo a câmera lá em casa Me abraçar na caminhonete Segurada, não Mas até o radar Tirou a foto Se não tivesse ele morto Não pegava, não Hoje nós bota pra descer Pois vê o sol nascer Passa o que cê quiser Uma hora de inventar o rolê A gente tem dinheiro Só com amor e fé Mas hoje nós bota pra descer Do sol nascer Passa o que cê quiser